Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade, hoje estamos com mais um vídeo da série sua batalha de Beyblade, com os bays Phantom Orion e Fanguleone. Então, vamos à batalha. O Fanguleone é um Bey de defesa e o Phantom Orion é um Bey de resistência. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto vai para o Phantom Orange 3, 2, 1 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Vamos lá. O vencedor é Phantom Orion por 2 a 0. Agora, vamos modificar os dois Bs, que vai ficar assim. Phantom Orion, vamos tirar essa parte. E colocá-las aqui. E vamos mudar o Phantom Orion de lado. E agora, vamos modificar. Vamos mudar o Phantom Orion. Também vamos fazer a mesma coisa. Mudar os ferrinhos de lado. Daqui, vamos tirar esse ferrinho. E vamos colocá-lo assim. E modificar o Phantom Orion. Então, vamos à batalha novamente. 3, 2, 1... Let it rip! E vamos lá. É ótimo. Vamos lá. Primeiro ponto vai para o Phantom Hour. 3, 2, 1, let it... O vencedor é o Phantom Hour. Quem ganhou por 2 a 0 ou 4 a 0. Então é isso pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clicar em gostei. Mas se você não gostou, explique porquê para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso, tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.